Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Pindone em Tecido e hoje nós vamos aprender a fazer a cor vermelho profundo. Nós vamos usar esta cor aqui, púrpura. Um pouquinho ali do púrpura e vamos usar também esta cor aqui, preto. Um pouquinho de preto. E vamos misturar aqui, para vocês verem a quantidade, é quase nada. Vamos misturando aqui. E se você quiser o vermelho profundo mais escuro, um pouco, você usa um pouco mais do preto. Aí, vai depender do seu gosto. Eu não tenho a cor vermelho profundo aqui, então, não vou poder testar no tecido para comparar para vocês. Mas, posso comparar com púrpura, que aí vocês vão ver a diferença. Bom, então, nós vamos comparar aqui. Vamos pegar a cor aqui que a gente fez. Vamos passar aqui. Vocês não estão vendo. E agora, eu vou pegar o outro, o vermelho púrpura, que é este aqui, vermelho púrpura. E vamos ver se deu diferença. Aí, como vocês podem ver, vermelho profundo e vermelho púrpura. Se você quer alguma cor de tinta, deixe abaixo nos comentários. Se eu não fiz ainda, eu vou anotar esta cor e no próximo vídeo eu faço. Se eu já fiz, eu deixo um vídeo relacionado à cor que eu fiz, que você está pedindo. E deixe aí o seu like, deixe aí um comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais, fui!